A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Um velho sábio, miserável na aparência, mendigava pelas ruas de uma cidade. Ninguém lhe prestava atenção. Um passante disse-lhe com grande desprezo, Mas o que fazes aqui? Não vês que ninguém aqui te conhece? O homem pobre olhou calmamente o passante e respondeu-lhe, Que importância isso tem? Eu me conheço e isso me basta. O contrário é que seria um horror se todos me conhecessem e eu me ignorasse. Amigo ouvinte, com essa antiga fábula africana que fala do autoconhecimento, nós damos início ao nosso programa Café Literário dessa semana. É sempre uma alegria muito grande poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Isso é muito importante, porque nos estimula a prosseguir nesse trabalho de divulgar a mensagem de otimismo, de esperança que uma boa literatura tem a nos oferecer. Toda literatura, na verdade, toda obra, todo autor, toda ideia que se propõe colaborar para a transformação do mundo, para a criação e implantação de um mundo diferente. E isso tem muito valor. Nós vivemos hoje um tempo de crise, e toda crise tem os seus desafios colocados, apresentados. E cabe a cada um de nós olhar para essa crise, enfrentar esses desafios, primeiro aceitá-los, e encontrar caminhos saudáveis, caminhos positivos, caminhos construtivos, inteligentes, para lidarmos com tudo isso. E nós acreditamos que um bom livro, uma boa leitura, uma leitura reflexiva, uma leitura associada a uma prática meditativa, uma prática de profunda reflexão, nos oferece elementos poderosos, recursos valiosos, para lidarmos com os grandes desafios que a vida nos oferece a todos. Por isso, estamos aqui no nosso programa, conversando sobre livros, conversando sobre autores importantes, que nos ajudam a pensar de outro modo, que despertam esses livros, esses autores em cada um de nós, aquela vontade de continuar vivendo com propósito, com sentido, ajudando as pessoas, ajudando o mundo a se transformar. Porque, na realidade, a leitura de um bom livro, ajuda no meu trabalho do autoconhecimento. Quando eu mergulho nas páginas de uma obra, e realizo a aventura do conhecimento, no fundo eu estou também realizando, ensaiando passos, no processo do autoconhecimento. Seja bem-vindo, portanto, caro ouvinte, ao Café Literário. O nosso programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, no horário das 17h30. São 25 minutos de programa. E no programa de hoje, amigo ouvinte, nós vamos refletir sobre um tema que é do interesse de todos nós. Todos nós, de algum modo, estabelecemos uma relação com esse assunto. Na verdade, com essa experiência especificamente humana. É a relação do homem com o tempo. Em sua obra clássica, Confissões, Santo Agostinho se refere ao tempo de uma forma muito curiosa. O tempo? Quando não me perguntam, eu sei o que é. Quando me perguntam, já não sei mais o que é. E, curiosamente, numa obra dedicada ao estudo de A Gênese, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, coloca na página de rosto uma frase que se refere a Deus e ao tempo. Ele diz, Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E o grande poeta da música popular brasileira, Caetano Veloso, tem uma bela canção em que ele fala do tempo. Oração ao tempo. Ele usa uns versos bem sugestivos para dialogar com o tempo. A obra que temos o prazer de compartilhar com você, amigo ouvinte, se chama Libertar o tempo para uma arte espiritual do presente, de José Tolentino Mendonça. Ele é ensaísta e poeta português e especialista em estudos bíblicos. É autor de uma série de obras, muitas delas publicadas como esta que temos aqui em nossas mãos, pela editora Paulinas. O livro não é grande na sua estrutura material, digamos assim, mas o seu conteúdo é grandioso, amigos. São 17 capítulos mais a parte segunda e o prefácio é da conhecida professora da PUC do Rio de Janeiro, professora Maria Clara Luquete, que é teóloga e professora da casa. O autor se refere a essa publicação como um pequeno manual da arte de viver. E ao longo das suas páginas, ele dialoga conosco a respeito do tempo. Não há aqui respostas fechadas, acabadas. Tem na realidade um conjunto de perguntas, de indagações, de reflexões a respeito do próprio homem e a sua relação com o tempo. Como viver no tempo sem ser tragado por sua rotina rápida e pesada em uma sociedade que não pode perder tempo e que oferece produtos sempre renovados e sempre mais eficientes. A velocidade que nos faz cegos aos detalhes e indiferentes à beleza nos torna também distantes dos outros e das dores dos sofredores. Essa é uma das indagações que ele propõe em seu livro. A sensação que eu tive quando eu li essa obra é de que nós, enquanto sociedade, de algum modo caminhamos na contramão de tudo que está sendo dito aqui. Por exemplo, já no primeiro capítulo, ele vai falar da arte da lentidão. Inaugurar uma obra que fala do tempo. Numa sociedade do fast food, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. O que tem valor, o que é eficiente, é rápido. Acontece em poucos minutos. A produtividade está associada ao tempo. A realização humana, de algum modo, se associa também a isso. Então, uma sociedade organizada em torno dessa velocidade Começar uma obra falando da arte da lentidão me fez pensar bastante. E ele diz, talvez precisemos voltar a essa arte tão humana que é a lentidão. Os nossos estilos de vida parecem irremediavelmente contaminados por uma pressão que não dominamos. Não há tempo a perder. Queremos alcançar as metas o mais rapidamente que formos capazes. Os processos desgastam-nos. As perguntas atrasam-nos. Os sentimentos são um puro desperdício. Dizem-nos que temos de valorizar resultados. Apenas resultados. A conta disso, os ritmos de atividade tornam-se impiedosamente inaturais. E assim vamos conduzindo a nossa vida com esse atropelamento. Na verdade, nos sentindo, a cada dia, cada vez mais atropelados pelo próprio tempo. É como ele diz. Damos por nós, ofegantes, fazendo por fazer, atropelados por agendas e jornadas sucessivas que nos fazem sentir atenção amigo ouvinte, a expressão que ele vai usar que nos fazem sentir que já amanhecemos atrasados. E citando um grande pensador contemporâneo ele diz que quando as coisas acontecem depressa demais ninguém pode ter certeza de nada de coisa nenhuma nem de si mesmo. O grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória enquanto o grau de velocidade é diretamente proporcional ao do esquecimento. O que isso quer dizer? Até a impressão de domínio das várias frentes, como diz o autor até essa empolgante sensação de onipotência que a pressa nos dá isso é fictício. A pressa nos condena ao esquecimento. Por isso, como é importante nós revermos a nossa relação com o tempo. Nós necessitamos, diz o autor reaprender o aqui e o agora da presença. Reaprender o inteiro o intacto o concentrado o atento e o uno No outro momento da obra ele fala daquele lugar comum que todos nós, de certo modo conhecemos. Eu precisaria que o meu dia tivesse 48 horas ou na verdade o que eu queria mesmo é que os meses tivessem 40 50 dias aí então aí então eu conseguiria completar acabar todas as minhas tarefas e dar conta de todos os meus compromissos. Isso ele analisa num capítulo que não poderia ter outro título A Arte do Inacabado é isso mesmo. Como assim? Da mesma forma que a gente precisa rever esse conceito ou essa ideia de que tudo tem que ser muito rápido e que a lentidão é um problema é um sintoma também a gente precisa olhar para aquilo que parece constituir o próprio ser humano que é a incompletude a capacidade de compreender que tudo que a gente faz de certo modo está inacabado como assim? Não é ele não quer dizer e não se propõe isso é claro que a gente comece uma tarefa e não complete não é isso se eu assumo um compromisso é claro que eu vou me esforçar eu vou empregar uma energia eu vou me dedicar e quero completar essa tarefa quero realizar alcançar a minha meta não se fala disso o que se propõe aqui como uma reflexão é rever que o inacabado não é apenas o indicador ou sintoma de carência mas é uma condição ele diz inexcusável do próprio ser tudo que o ser humano faz está inacabado então ele não precisa se cobrar tanto é claro que ele vai como já o dissemos investir o melhor que ele tem para dar conta das suas tarefas mas quando nos tornamos prisioneiros do tempo e entramos num processo de estresse de desespero de aflição de ansiedade nos cobrando quase uma exaustão para completarmos tudo e sempre com aquela sensação de que nunca conseguimos acabar isso precisa ser revisto esse que é o ponto da reflexão a arte do inacabado então é olhar para a vida e entender como diz Leonardo Boff um grande pensador um grande escritor nós somos seres da incompletude o ser humano é incompleto então tudo que ele faz não poderá ser nem perfeito e nem completo o que se espera do ser humano dizia Jung não é a perfeição é a totalidade isso sim o que a gente pode o que a gente merece fazer é investir no melhor possível no melhor de nós mesmos no melhor da vida mas sem esse processo um tanto neurótico digamos assim de queremos completar tudo e o mais rapidamente possível e por outro lado é desenvolver a sabedoria de aceitar ele afirma que o tempo não estica que ele é incrivelmente breve e que por isso temos de vivê-lo com o equilíbrio possível com o equilíbrio necessário ao longo das suas páginas o autor nos convida deste modo a uma nova atitude na nossa relação com o tempo uma relação marcada por uma sensibilidade maior uma atenção um cuidado e é por esta razão que ele vai nos falar da arte de agradecer o que não nos dão a arte do perdão a capacidade de esperar de cuidar de habitar de olhar para a vida a arte da perseverança a arte da compaixão da alegria de ir ao encontro do que se perde a arte da felicidade da gratidão de escutar o nosso desejo a arte de morrer a arte de não saber no fundo o autor nos convida a uma atitude de maior simplicidade em relação à vida porque no capítulo em que se refere a arte de olhar para a vida como citamos a pouco ele vai fazer referência a uma grande mística do cristianismo que dizia que a atenção é uma prece veja a delicadeza dessa frase amigo ouvinte a atenção é uma prece no fundo nós temos aqui um convite muito sério para fazermos como ele diz a aliança com o agora nos colocarmos diante da vida de uma forma simples na verdade estando presentes na vida essa aliança com o agora pressupõe olhar para o que acontece no momento em que acontece sem julgamento com aceitação e com uma compaixão por tudo que envolve a vida ele diz se não formos prudentes e generosos para manter os olhos maximamente abertos sobre o presente que ciência poderá o futuro constituir para nós o viver tem essa simplicidade que nós precisamos redescobrir nos despojando do muito que nos atravanca relançando-nos no seu obstinado fluxo estamos muitas vezes alienados da vida separados dela por uma muralha de discursos de angústias de confusas esperanças e nós precisamos conclui o autor perfurar esse muro até o fim amigo ouvinte nós estamos diante de uma reflexão aqui proposta muito importante se como diz a mística cristã a atenção é uma prece então permanecermos atentos conectados com aqui e agora isso é uma forma de estarmos ligados a Deus e a vida por isso é tão importante no dia a dia da nossa existência nesse mundo cultivarmos aquilo que os budistas chamam de atenção plena e que hoje a psicologia consegue abraçar de uma forma muito rica e muito oportuna integrando nas suas práticas clínicas essa visão proposta pela atenção plena ou mindfulness que é a meditação da atenção plena que é exatamente isso perceber o que acontece no momento em que acontece suspendendo qualquer tipo de julgamento e na verdade desenvolvendo uma profunda aceitação isso hoje em psicologia clínica tem sido amplamente estudado nós temos verdadeiros manuais verdadeiros compêndios acadêmicos dedicados a isso como é possível tratar o pânico a depressão o estresse pós-traumático e tantos outros quadros preocupantes para o homem moderno a luz desses princípios tão simples mas que na realidade são profundamente desafiadores do ponto de vista da sua aplicação prática mas a psicologia tem estudado isso amplamente o amigo ouvinte pode consultar isso fácil em vários sites da internet atenção plena e psicopatologia ou atenção plena e psicologia clínica que é exatamente essa capacidade que o homem precisa desenvolver de perceber o que acontece no momento em que acontece o que se opõe a isso? a distração vivemos no piloto automático vivemos desconectados alienados e isso vai impactar a nossa relação com o tempo por exemplo uma pessoa normalmente num quadro de depressão ela tem questões muitas vezes delicadas em relação ao passado normalmente nos quadros depressivos nós temos um apego ao passado isso não é uma lei geral mas é muito comum de nós observarmos isso na prática clínica uma pessoa que vive um quadro depressivo ela lamenta esse passado ela tem feridas do passado ela normalmente quando olha para o o tempo que passou isso pode remontar à infância ou a 5 10 anos na sua vida ela experimenta a dor a angústia a aflição por outro lado se pensarmos na perspectiva da experiência da ansiedade o ansioso é aquele que olha para o amanhã e vive a angústia de não conseguir prever esse amanhã com clareza com objetividade porque ele deseja controle para permanecer seguro diante dos desafios da vida o quadro de ansiedade tem uma relação direta com essa forma como cada um de nós lida com o tempo é olhar para o amanhã e experimentar essa incerteza essa angústia que decorre da incontrolabilidade e da imprevisibilidade das coisas que nos aguardam e nessa visão de simplicidade e de aceitação em relação à vida na experiência do tempo o nosso autor encerra um dos capítulos fazendo uma citação a rosa é sem porquê floresce por florescer não se preocupa consigo não pretende nada ser vista a propósito ao falar dessa simplicidade de encontrar a felicidade nas coisas pequenas esse texto me faz lembrar um grande na verdade o grande escritor norte-americano que viveu no século 19 ele também era filósofo e poeta Emerson e é uma linda referência dele às rosas ele diz que aquelas rosas debaixo da minha janela não fazem referência a rosas anteriores nem a melhores rosas são o que são existem com Deus hoje não há tempo para elas há simplesmente a rosa que é perfeita em cada momento da sua existência mas o homem adia ou recorda não vive no presente mas com os olhos revertidos no tempo lamenta o passado ou sem dar atenção às riquezas que o cercam fica na ponta dos pés para prever o futuro não pode ser feliz e forte enquanto não viver também com a natureza no presente acima do tempo querido ouvinte está feito então o convite para olharmos com carinho para esta obra com calma com certa lentidão saboreando as suas páginas sem pressa e nesse clima de profunda gratidão pela vida a vida que nos é oferecida como uma oportunidade de crescimento para trabalharmos os nossos recursos e lidarmos com o tempo de uma forma criativa tranquila sensível libertar o tempo para uma arte espiritual do presente de José Tolentino Mendonça e encerrando o primeiro programa deste ano eu quero deixar um presente para você amigo ouvinte fazendo votos de que este seja um ano de crescimento de aprendizado de realizações de muita reflexão são as palavras da grande escritora Ete Rilisson que como diz Tolentino Mendonça numa das horas mais sombrias do século XX no interior de um campo de concentração ela conseguiu protagonizar uma das mais admiráveis aventuras espirituais da contemporaneidade ela deixou escrito no seu diário a grandeza do ser humano a sua verdadeira riqueza não está naquilo que se vê mas naquilo que traz no coração a grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade nem do papel que nela desempenha nem do seu êxito social tudo isso pode ser lhe tirado de um dia para o outro tudo isto pode desaparecer num nada de tempo a grandeza do homem está naquilo que lhe resta precisamente quando tudo que lhe dava algum brilho exterior se apaga e que lhe resta os seus recursos interiores e nada mais grande abraço e até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Rádio 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 Rádio